Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um episódio de Alice Madden's Return. Já começamos diretamente de onde paramos, metendo bala pro balão invertido, que Deus sabe, o vapor. Vamos lá, Alice. Isso, sobe no vestidinho bonito. Vamos que vamos. Mais um vaporzão. Um vapor pro outro, igual o gato falou. Dá pra eu vir pra cá, então vamos pra cá destruir isso daqui. Já mete a... Puta que pariu, tá aqui errado, mano. Destruiu de qualquer forma, então tá suave. Cola aqui. Ai, que lindinha, mano. Ela é pequenininha. Ela é mó hemogótica pequenininha, né, gente? Que fofa. Fofa, mas não rola. Vamos pra lá. Ai, meu Deus, tem um olho. Eu tenho que atirar no olho? Acho que não, né? O que eu tenho que fazer aqui, então? Ah, tem um porcão. Calma, calma, calma. Aê! Foi! Não foi. Puta que pariu. Calma, mano. Mais pimenta. Aí, agora vai. Vamos ver o que vai rolar. Ah, ele me deu uma cesta. Que lindo, porto. Obrigado. Tava muito fome mesmo, de dente. Vim aqui à toa. Porra, pensei que eu tava indo no lugar certo, mano. Foi no lugar errado, isso sim. Alice, a nã. Faz isso com o papai, né, Aliceinha? Pô, Aliceinha, e agora? Onde eu tenho que ir, mano? Ah, tem outra válvula ali. Maravilha! Onde nasceu o negócio? Aqui! Vai, Alice, pra cá! Aí! Vamos! Pegar dentinho. Não precisava nem ter vindo. Só eu acho que eu fiz merda? Não, não fiz merda. Puta que pariu. Tá, porra, eu tenho que ir. Vamos pra cá mesmo, vai. Pegar. Ah, tá. Vamos pegar as caixinhas. Pensei que aqui eu continuasse. Não, continuo. Então, vamos pra cá. Provavelmente apareceu uma lesma ali, com alguns barulhos. E agora? Ah! Não me engane! Que eu gosto. Cadê o vapor? Puta merda, eu tenho que pular. Onde que eu tenho que... Onde que nasceu o vapor, gente? Alguém viu? Nasceu. Eu vi que nasceu ali, mas... Tirando ali, eu não vi, não. Olha a lesma. Eu falei, ó. Falei que tinha nascido uma lesma, mano. Isso aqui é novo, né? Ah, esse daqui é novo. Ótimo. Provavelmente... Ah, tem que chegar ali. Caralho. Mano, tem que pensar muito pra jogar esse jogo. Eu não gostei não, mano. Gosto de jogo que não tem que pensar, velho. Gosto de jogo idiota. Mentira, eu gosto de jogo que não tem que pensar. Ai, quase que eu morro. Vamos lá, gente. Já pega aqui. Já joga o coelhão aqui, mano. Puta merda, Alice! Coelho de merda. Vai, gatão. Fala boa pro pai. Eu tenho nove vidas, velho. Confia em mim que eu tenho nove. Sou gatinho. Gatinho da Leste é o meu apelido, mano. Pra quem não sabe. Vamos lá, né? Puta merda, não vai dar pra eu pegar isso, não. Vai! Deu sim, viu? Deu sim. Confia? Vocês não confiam em mim? Mano, eu tô gostando do design dos mapas do jogo, da fase, como queiram chamar, velho. Vai, o bichinho do garfo do caralho. Vai, vai morrer todo mundo! Morrer! Ah, não. Esses negócios não, velho. Como eu dei esse negócio? Meu Deus do céu. Vai! Mata os bichinhos primeiro. Vai! Aê, Alan. Boa. Ai, meu Deus do céu. Vai. Vai! 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 Muda de alvo, velho. Que seja. Já foi. Porra! Vem, caralho. Facada na cara! Vai, Alice! Vai, Alice! Facada na cara, velho. Boa, Alice. É nóis. Obrigado, Alice. Ai, como eu amo a Alice, velho. Adoro ela. Ela dá facada nos outros. Qual é a minha planta aí? O que essa planta faz, mano? Não sei até hoje. Ah, me dá um olho. Ah, dá. Tenho que ir pra lá, então, né? Aqui tem alguma coisa pra eu pegar, será? Provavelmente não. Tô com preguiça de ficar olhando tudo, então... Partiu pro cogumeloido. Uh! Ó a sombrinha dela. Gente, se vocês não acham Alice fofa, vocês não sabem nada da vida, sério. Ela é muito fofa. O cara tá cagando. Ah, tem um gato lojato. Ah, tem um gato lojato. Tá, tá, tá. Mano, já não sei o que eu tenho que fazer. Bugou meu cérebro. Mostrou muita coisa pro meu gosto. Ai, meu Deus. Pra onde eu vou primeiro? Vamos pra cá, vai. Nossa, que sorte. Boa, Alice quase que eu caí, morro. Meu Deus, não tá cagando quanto cuspindo em mim. Ai, caralho. Porra, eu desviei, hein, mano. Ai, não fode. Puta que pariu, Alice! Eu fiquei meia hora esperando essa porra, filho da puta, dessa caralha. Se você subir, seu puto. Paciência é a virtude, ela. Puta que pariu. Quase que a paciência toma no meu cu aqui. Aí, ótimo. Aí, ótimo. Aí, consegui. Vamos esperar subir, vamos esperar subir. Puta que pariu. Puta que pariu. Aí, maravilha. Tá dando certo. Agora... Ai, meu Deus. É pra tirar... Ô, porra, seus filhos da puta! Vai, Alice, gira o relógio. Boa, o que que você fez? Meu Deus! Tá caindo lava! Tá torrando! Ai, caralho! Ai, tá doendo! Será que aquela alavanca vai fazer congelar tudo, mano? Ah, mano, lesma não. Lesma não, mano. Ah, não é lesma. Vem aqui seu bichinho do caralho. Vem aqui seu bichinho do caralho. Não aguenta cinco minutos de porrada comigo, mano. Você também não, mano. Você também não. Não vem que pagar de machão pra cima de mim, não, velho. Maravilha. Vamos puxar isso. E vamos torcer pra congelar tudo, né? Vamos torcer pra congelar tudo. Congelou? Congelou. Yes! E aí, ratão? E agora? O que você precisa? Bem, estrictamente falando, os ratos precisam de eles. Bem, claramente não importa. Eu vou te encontrar. Perdeste, amigo. Sou mais veloz que vossa senhoria, mano. Eu sou a Alice, a puposuda do pedaço. Ai, coelhão. Onde é que eu tô indo? Puta que pariu, velho. Eu não devia ter vindo pra cá, né? Eu acho que eu não devia ter pulado aqui, mas enfim, agora já foi. Ah, não. Ah, porra. Destruiu o negócio, que ótimo. O que que tem ali naquele... Ah, tá. Ah, abriu ali. Opa! Vem com o pai aqui. Aê, Alice. Vamos voar, porra. Eita, caralho. Ah, não. Você não sabe o que é possível, meu amigo. Aí, ó. Tem um caminho secreto, velho. Tem um caminho secreto, meu amigo. Você pensa que eu não sei? O cara não sabe. O que que tá escrito ali? Matar o rato. Vamos matar o rato borrachudo, mano. Ai, caralho. Tem lava caindo. Vai, Alice. Vai, Alice. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Cuidado. Onde que tá caindo essa lava? Tá caindo lá atrás? Eu não sei nem onde tá caindo isso. Vai, Alice. Pega o rato. Meu Deus. Ah, não. Esses negócios até aqui, velho. Ai, caralho. Outro não. Porra. Meu Deus. Eu vou morrer muito. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Meu Deus. Vai ser os filhos da puta. Vai ser os filhos da puta. Vem aqui, porra. Vai. Vai que teu irmão... Tu vai morrer. Morreu teu irmão, mano. Teu irmão já foi, velho. Caralho. Quantos bichos. Ai, gente. Tá muito difícil isso com o meu bolso, mano. Vai cuspir nos outros, velho. Vai cuspir nos outros. E mim, não. Vem, seu filho da puta. Agora é tua vez, mano. Já matei teu irmão, velho. O que é mais um pra família, né? Um a mais, um a menos. Caralho. Olha o cara aqui, esse olho fodido aí. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Pronto. Opa. Talvez congele tudo aqui. Talvez não. O que aconteceu? Só Deus sabe o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu, gente. Só não sei o quê. Ai, meu Deus. Tá caindo. Ah, tá caindo umas plataformas ali. Ótimo, ótimo, ótimo. Só preciso matar esse rato, mano. Esse rato tá chato pra caralho, velho. Ah, filho da puta. Tá tudo desgraçado. Não, não dá pra passar por aqui. Ah, fala sério, velho. Fala sério. Não, mano. Ridículo isso. Fala sério, velho. Como que a lista não sobe ali, mano? Pode parar, né? Ainda bem que não voltou tudo. Ah, não vou pegar aquele dente, não, velho. Ah, aquele lá eu preciso destruir logo. Antes que venha uns mosquitos da dengue querendo me pegar. E agora? Como é que eu pego ele, velho? Hum, agora você... Ah, calma lá. Calma lá. Tem isso aqui. Tem aquilo ali. Ah, tem que subir na plataforma, né? Já entendi. Cadê mais? Porra, Alice. Quase que você morre, Alice. Não faz uma dessa com o pai, mano. E aqui? Ai, caralho, que susto, velho. Essa ponte vocês beberam com a pirota. Vamos lá congelar o resto das coisas. Congelar tudo. Você tá fudido, ratinho. Você tá fudido, ratinho, borrachudo. Vai morrer, velho. Vai morrer, nego. Vai morrer, nego. Tá morto, velho. Vamos matar esse rato, velho. Esse rato já deu o que tinha que dar na minha vida, mano. Eu não aguento mais. E agora? Ah, os braços dele. Agora eu tenho que pular lá, né? Eu acho. Alice não faz isso com o pai. Ah, não, Alice. Puta que... Ah, vou até me matar. Foda-se, velho. Foda-se. Eu ia tentar voltar, mas não. Mais fácil eu me matar mais rápido. Aí, ó. Já tô aqui. Ela voa. Comigo ela não voa. Ela sozinha, ela voa. Adoro. Vai, pega esses braços logo, mano. E leva pro bicho. Caracas. Moleques. Mais uma garrafa. Olha os braços dele aqui. Ah, eu trouxe já. Jogo com inglês, velho, do nada, mano. Ah, estúdio. Jogou. Tá, né? Foi um pequeno erro de tradução. Quem nunca teve um erro de tradução? Vai lá, ratinho. Ratinho não, coelho. Bom, já foi os braços. Falta o quê? As pernas, velho. O que mais que falta? Falta as pernas. E o chapéu, né, mano? As pernas e o chapéu, velho. Então, vamos pra mais algum lado agora. Já foi os braços. Os braços eu peguei no do lixo. Então, tenho mais dois lugares pra ir. Que é o do meio. Que é o último, provavelmente. É o chapéu e as pernas na direita. Vamos pra direita. Pegar as pernas. Que é aqui, né? Cranking. É aqui mesmo. Vamos lá, pegar as pernosa dele, velho. As pernas do chapeleiro. As pernas do chapeleiro. As pernas do chapeleiro. Pegar a xícara. Ui, Alice! Vamos! Se diverte ou não. Ela é muito gótica mesmo. Ela não se diverte com nada. Não dá, gente. Já tentei agradar ela de tudo quanto é jeito. Maravilha. Cranking up and pressing down. Aqui vai ter umas perninhas. Sentir, hein? Vai, ratão. Gatão. Quer dizer, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, amigo. Fica quieto, vai. Rato chato, gato chato. Porra, velho. Eu sempre falo errado. Fica agora. Pra onde eu vou? Calma. Caralho. Aê! Adoro essa musiquinha. É tão legal, velho. Musiquinha, né? Famoso... Ai, caralho, Alice. Mano, às vezes a Alice, ela resolve morrer, parece. Ela não quer pular. A indústria está sofrendo de obsolescência e ruinação. Se você fizer essas coisas, não é críticas. Se você considera uma simples armada na Austrália, talvez. Você pode liquidar o que resta de seu inheritance. Ah, meu Deus. Eu vou morrer tanto, velho. Ah, mas eu vou morrer tanto, velho. Joga o chapéuzão aí. Parou o negócio, será? Aí, mano. O cara é um gênio, né, velho? Vai pro coelho. Pelo amor de Deus, não explode, velho. Aí, pode explodir agora. Agora pra onde eu vou, é a pergunta. Caraca, quase fui esmagada. Meu Deus. É bom ser vida louca, né? Explode. Maravilha. Progressinho. Travou. Destravou. Muito bom quanto trava. Ai, meu Deus. Jeito lesma. Eu ia falar gema. É a gema. A famosa gema. Alice, porra, você é burra, velho. Manda o coelho pro lugar certo, caralho. Aí. Agora eu já... Ah, mano, sério. Essa menina é retardada, né, velho? Vai tomar no cu. Aê. Três anos pra conseguir mandar o coelho ali. Vamos rápido, antes que o coelho... Ai, meu Deus. Foi. Maravilha. Vamos que vamos. O coelho vai explodir. Explodiu. Provavelmente esses negócios vão descer agora. Aí, ó. Viu? Caralho. Ainda bem que eu não parei, hein. Ai, meu Deus. Aqui. Vai dar pra eu passar aqui. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Subiu mais, velho. Ali o negócio, velho. Tá na mão. Caralho, coelho. Cadê? Onde é que eu tenho que ir? Vai pra cá. Meu Deus, tô na metade do tempo. Vai, Alice. Porra, corre, caralho. Vai, Alice. Vai. Foi. Não precisa ter tensão, Alan. Não precisa. Eita, porra. O bicho tá falando. O bicho não fala. Ah, não, velho. Vem aqui, seu porra. Vem aqui, seu porra. Vem aqui, seu porra. Você não vai aguentar comigo, não. Não vai aguentar de novo, não. Vai, vai. Bota o olhinho aí. Bota o olhinho aí pro pai. Nossa senhora. Não conseguiu nem se mexer, velho. Aguentou nem se mexer. Agora que eu peguei o jeito, mano. Agora não dá não, mano. Só um minutinho. Pronto, vamos lá. Ai, meu Deus. Vou tanto morrer aqui? Não, não vou, não. Ai, cara. Eu vou sim. Puta que pariu. Mano, eu desviei, né? Vocês viram claramente que eu desviei. Até que é mais rápido, velho. Tem que ter mais destreza, mano. Mais habilidade. Maravilha. Vamos lá, velho. Que eu preciso pegar as pernas do mano. O chapeleiro. Chapeleiro desgraçado, velho. O cara nem pra pegar a própria perna, né, velho. Muitos pacas o cara. Vocês não concordam? O que que aconteceu? Abriu alguma porta que eu não sei onde é. Ah, ali mesmo. Ah, bicho. Eu não vou te matar não, mano. Sério. Quero que você se foda, velho. Falou pra você aí. Perdeste. Se fudeu. Se fudeu. Mas se fudeu. Mano, bicho... Ai, caralho. É uma gaiola. Vai dar merda, né? Puta que pariu. O que que eu falei? Fechou? Não fechou atrás. Eita, porra. Ah, meu Deus. Eu desviei. Nossa, velho. Fala sério. Tem um monte de bicho. Caralho. Tem um monte de gente caindo do céu. Ai, meu Deus. Caralho. Vai, mano. Entre o modo TP, minha ala. Nossa, o bicho. Ah, se fudeu, filha da puta. Chupa uma rola aí. Ó, abraço. Ai, caralho. Nossa, quase que eu morro. Sei como eu não morri. Eu sou idiota. E aí? O que que tá esse barulho? Ah, meu Deus. Tem outro. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui me pegar. Isso. Vem aqui me pegar. Vem. Vem. Ó, ele é esperto, mano. Ele não vem. Vem, seu filho da puta. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Aguenta comigo a porrada na cara. Aí, caralho. Aguenta a porrada na cara. Aguenta. Ai, caralho. Ai, caralho. Nossa, eu não morri? Eu morri? Não sei. Ai, caralho. Ah, parou os negócios. Ótimo. Ainda bem, mano. Tá, 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 tá. Pou. Vamos. Abriu o quê? Foi aqui? Ai, meu Deus. Ah, ótimo. Ótimo. Nossa, eu tô pequena, parece. Ai, meu Deus. Tem um monte de galinha ali. Ai, não. Alice, não anda sozinha de novo. Pelo amor de Deus. Ela já tava querendo andar sozinha, essa louca, velho. Tem um monte de galinha presa na gaiola. Calma. Qual gaiola que eu ando primeiro, mano? Tem várias opções aqui. Tem uns frango assado ali também. Ai, tem um nariz de porco ali também. Pô, meu Deus. Onde é que eu vim? Tem um motor ali. É um motor aquilo? Sei lá, velho. Não sei que tem um nariz de porco ali que... Eu já vi camuflado. Eu não vou deixar passar, não, mano. Sou bobo? Sou bobo nem nada aí, ó. Porra, o cara é um gênio, né? O cara é um gênio. Peguei uma garrafa dourada ainda. Não é uma garrafa normal. É edição de colecionador da garrafa. Quem não tem uma garrafa de edição de colecionador, né, mano? Sempre quis ter. Alice não se mata, pelo amor de Deus. Essa mina é meio suicida, né? Meio não, né? É completamente suicida. Boa, Alice. Ai, meu Deus, mano. Por que tem um monte de galinha, pomba gira, virando, velho? Aí. 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 Maravilha. Tu. 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 Cosminha morre. Explode aí. Não foi. Puxa lá, vancosa. Já era. Mais ventinho. Vamos lá. Que porra de bandeira. Ah, aqui o bicho vai explodir, né? Maravilha. Pegar uns dentinhos aqui. Passar no dentista. Casinha queimar. Ih, cara. E agora? Cara, pensei que fosse pra atirar no cadeado. Acho que não era, hein? Vou ingressei aqui, será? Não. Ali foi de onde eu vim. Ah, calma lá que tem um negócio escondido ali, mano. Olha só, velho. Essa porra, os caras camuflados ali. Camuflaram o negócio na minha cara, assim, velho. Pensa que eu sou o quê? Não sou uma menininha qualquer, não. Sou uma menininha linda. Com cabelo. Mano, eu não consigo parar de falar do cabelo. Ih, cara. Como é que eu pego aquilo? Será que dá pra eu pegar daqui? Eu espero que desse. Que desse. Senão eu vou morrer. Ai, deu. Ainda bem. Ai, papai tá inconsciente. Que merda, hein? Que bosta, hein, amiga? Papai tá inconsciente. Papi. Abriu? Abriu. Maravilha. Bom, gente, eu vou aproveitar e terminar esse episódio por aqui. Espero que tenham gostado de mais um episódio de Alice Madness Returns. Comentem o que acharam, por favor, nos vemos no próximo vídeo. Até um abraço. Falou.